E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar aqui para mais um vídeo aqui do meu canal que é jogando Frazier Run com os inscritos. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom é o seguinte, como vocês sabem né, saiu nova atualização e tal, e esses minigames estão incríveis. Mas pera aí que eu tenho uma novidade muito legal pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar só dando um código do passe do evento, vai ser metade por metade. Então você tem que assistir o vídeo até o final e aí você vai resgatar esse código, beleza? E aí você vai ganhar de graça o passe do evento, nele vem duas armaduras, a mamãe noel e o papai noel. E também galera, vem muitos gemas e moedas. E também alguns bolinhos do passe do evento. Então é isso galera, vamos lá? Eu vou falar aqui, vamos jogar uma rodada de Frazier Run, eu vou jogar duas, tá bom? Vamos lá! Vem galera! Vai ser muito divertido! Galera, me contem nos comentários qual minigame vocês estão gostando. Galera, olha isso! Meu vídeo tá no painel do PKX10, o gnome estava andando em cima do as fotos. Então se você não viu, corre lá pra ver galera, tá sério. Tá demais esse vídeo! Eu recomendo muito inclusive. Então, deixa eu ver se a galera tá vindo. Eita, eu acho que se perderam. Vixe! Por que é só assim hein galera? Também não sei. Galera, já estamos quase chegando no Frazier Run. Eita galera! A corrida está em andamento, mas mesmo assim a gente vai esperar. Eu vou ver aqui aí, mano, enquanto isso que vocês tiraram comigo. Olha que linda galera! Ficou muito legal essa foto. Também tem a da Lully. Também tem a da Gabriele Youtuber. Essa foto ficou muito legal. Também tem a da Kelly Players. Ficou muito legal. Enfim gente, vamos aqui esperar um pouquinho. Já nasceu o Teus Menino para o nosso bem. Ei! Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Teus Menino, este nosso lar. Uh! Chegou aqui uma menininha aqui galera, para jogar com a gente. E todo mundo está agitado hein. Começou! Então vamos lá galera, vamos se agitar. Eita galera, eu estou aqui. Estou dançando aqui no minigame. Galera, olha o coxi. Pera, eu vou pegar. Prontinho. Galera, fica de olho na tela em todo lugar. Porque esse código eu não vou avisar não hein. Está aí só aparecendo na tela. Então preste bem atenção hein. Do lado e etc. Vamos lá, vamos bater aqui. O meu time está ganhando. Isso é muito legal. Galera, eu vou ficar aqui já hein. Será que eu fico aqui já? Eu acho que não. Ai gente, eu não sei. Então eu vou procurando aqui né. Alguns trem desses né. Que eu não sei nem o nome. Eu acho que é alvo. Prontinho. Já achei outro. Eu acho que o robozinho já vai entrar. Inclusive ele entrou agorinha. Estamos aqui conseguindo já né. Estamos batendo nele. E é isso. A galera toda está animada. Ah galera. E se você ganhar. Me marque lá no Instagram. Nos stories. Tá bom? Clara Games. Oficial. Tudo junto. Tá bom? Gente, eu estou achando que eu sou do time azul. Eu não sei muito bem. Eu acho que eu não decorei. Peraí. Tem um alvo aqui. Pronto. E vamos ver quem ganhou nesse desafio hein galera. Só falta 3 minutinhos. Galera, eu era do time azul. E fiquei em segundo lugar hein. Eu atirei muito alvo. O time vermelho infelizmente perdeu. E o nosso time venceu. Uhul. Vamos agora jogar só mais uma vez. Vamos lá gente. Tá muito divertido isso. Só agora do time vermelho. E vamos arrasar. Uhul. Uhul. Por que eu sou assim gente? Tu turu tu tu. Tu turu tu tu. Galera, eu estou amando muito essa atualização. Me contem aí nos comentários se você está gostando. Porque sinceramente eu estou adorando. Vamos aqui atirar mais. Galera, tem um negocinho aqui ó. Pera, eu vou pegar isso. Antes que o povo pegue. O nosso time está vencendo hein. Que legal. E galera, eu estou um pouquinho noob. Cadê vocês gente? Eu não estou vendo ninguém mais. Vai ser muito legal. Isso aí. Olha ali dançando gente. E o robôzinho chegou. E ele está muito quente. A gente precisa gelar um pouquinho ele. Pelo visto, eu acho que a gente está ganhando. Vamos atirar mais nele. Eu acho tão bonitinho a gente atirando com esses negocinho aqui galera. Não sei nem o nome. Eu acho que é Freezer, sei lá. Vamos lá. Já está quase ganhando galera. Já está ficando bem geladinho já hein. Só faltar bem pouquinho a nossa barra. E aí a gente consegue já vencer esse desafio. Na verdade o minigame. E conseguimos. Agora vamos achar mais alvos. Quando eu achei o povo. Pegaram né. Galera tem um moi ali. Só que eu não estou ali. Eu não estou na verdade. Espera aí. Achei um. E o nosso time venceu. Uhul. Meu. Eu sou muito pro. Galera eu fiquei em primeiro lugar. Eu estou muito feliz. Parabéns para mim mesmo. Vamos lá galera. Vem. Vem jogar com a gente. Vai ser muito divertido. Vamos lá. Galera. Esse minigame também foi o meu preferido. Preferido mesmo. Porque assim. Todo ano chega esse negócio aqui. Esses patinhos. Eu acho isso muito legal. A gente tira muita saudade disso hein. Estava com muita saudade de patinar no gelo. E vocês? Vamos lá. Eu vou dançando galera. Fica bem mais radical. E já estamos chegando lá no final galera. E estamos chegando. E chegando. E venci galera. Vamos agora. Ver quem ganhou. Eu fiquei em primeiro lugar. Gente eu sou muito pro. Gente eu não estou com bug nenhum. E ganhei. Eu estou passada. Galera. Então me contem nos comentários. Se você ganhou o passe do evento. E me marque lá no Instagram. Se você ganhou. Arroba. Clara Games. Oficial. Tudo junto. Tá bom? Que eu vou estar mestrando você. E dando parabéns. Então gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe seu like no vídeo. E já se inscreve. Aqui no meu canal. Para não perder nenhum vídeo. Ok galera. Então. Tchau. Tchau. Fui. Tchau.